Música Nascido em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, numa família com 11 irmãos, 6 homens e 6 mulheres como queriam os pais, seu Amadeu e dona Alzira, o menino viria com um destino certo, acompanhar de perto e ajudar a construir a história do rádio, da televisão, da telenovela, do cinema e da música brasileira. Ao longo de uma riquíssima carreira, emprestou a todos esses veículos seu talento de ator, cantor, tocador de viola e contador de causos. As múltiplas habilidades lhe renderam uma legião de fãs que se espalham por todos os cantos do país, como comprova o programa Senhor Brasil da TV Cultura. Toda essa trajetória está resumida na biografia de autoria de William Correa e Ricardo Taíra, que está sendo lançada pela editora Contexto. Para falar sobre tudo isso, Rolando Boldrin é o convidado de hoje do Roda Viva. Música Boa noite, estamos ao vivo em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por Newton Traverso, diretor de TV, Fúvio Stefanini, ator, Mônica Salmasso, cantora, Walter Negrão, autor de novela e José Neumann, editorialista do jornal O Estado de São Paulo e comentarista da TV Gazeta e da Rádio Eldorado. Contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. E você pode participar, é só mandar a sua pergunta ou comentário para a hashtag Roda Viva no Twitter. Nossos agradecimentos à Rede Globo de Televisão por ter autorizado a presença de seu autor contratado, Walter Negrão. Muito bem, eu quero agradecer primeiro Augusto Nunes, que cedeu espaço aqui, que é o apresentador oficial do Roda Viva, para que eu mediasse esse momento tão gratificante, viu, Boldrin, que converge aqui no Roda Viva, mas foi gratificante durante a concepção aqui desse livro, convivemos aí um ano juntos. Agora você, Boldrin, é sempre conhecido, as pessoas todas sabem disso, você é meio avesso a entrevistas, principalmente pela televisão, para te colocar aí no centro do Roda, não foi fácil. E por que isso acontece, Boldrin? É timidez ou é o caipira desconfiado? Ó, eu nunca fui muito, nunca gostei muito de dar entrevistas, talvez porque eu sou um contador de histórias, né? Eu prefiro estar contando a história e não sendo perguntado por alguma coisa. Mas, no caso de hoje, embora tivesse demorado um pouquinho de tempo para eu topar fazer, vir aqui, me deixa bem à vontade. Aquele friozinho na barriga, que você deve conhecer bem... Normal também dos palcos em que você participa. Esse friozinho na barriga, ele vem hoje diferente porque esse programa é ao vivo. Então, ele me levou no tempo, lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, em 58, com a televisão Tupi Pioneira, ao vivo. Então, eu estou com esse friozinho aqui, mas isso já passa, né? E quando eu dou entrevistas, já dei algumas entrevistas, poucas, mas eu dei algumas, e toda vez que eu dou entrevista, eu fico um pouco nervoso mesmo. Atencivo, né? Então, mas daqui a pouquinho eu relaxo e tudo bem, não tem problema nenhum. Então, vamos fazer a roda girar para você relaxar, que aqui só estão os seus amigos aqui, que conviveram com você e convivem com você, né? A Mônica Salmaço, vamos começar pela cantora. Queridão, eu sempre falei, quando eu falo com o Modrinho, eu falo meu brasileiro preferido, assim, porque eu estava lendo o que você escreveu no site ali, e tem uma hora que fala assim, você está dizendo sobre o início e o tempo de figurantes, onde você fez amigos eternos e tudo. E aí tem uma frase que diz assim, era um trabalho de artista. Fui me familiarizando com esse meio e vendo que não era uma coisa de outro mundo, tudo era muito natural. Aí, quando eu li isso, eu lembrei uma coisa que eu acho que é uma característica muito importante para mim, pelo jeito como eu vejo a história sua toda, ela é linda, você é um gigante, um artista incrível em tudo o que faz. E, ao mesmo tempo, você conseguiu fazer tudo isso com uma naturalidade que a sua arte, em todas as formas dela, ela te aproxima das pessoas. Não é um artista que se afasta das pessoas pela arte que faz, ao contrário. E ela aproxima de um tanto que as pessoas se veem em você, né? Você representa o brasileiro, todos os brasileiros. É um daqueles artistas que são poucos. Eu lembro do Dominguinhos, era assim, o Paulinho da Viola, um pouco assim. É aquele artista que, onde ele chegar, a pessoa vai abrir a porta e você vê um cafezinho com bolo. Não vai querer arrancar seu cabelo, tirar pedaço. Não é essa relação. É uma relação de identidade muito bonita. E isso se constrói, né? Isso é um jeito de fazer arte. É uma forma de como você lida com o que você faz. Então, eu queria que você falasse sobre isso, assim. Não sei nem se dá para falar, mas eu imagino que dê, assim, né? Do papel do artista que acaba trazendo as pessoas para perto dele, para o que ele faz. É. Quando eu saí da minha terra, eu falo muito da minha terra, né? O meu pai, eu falo muito do meu pai também. E toda vez que falo do meu pai, me emociono um pouco. O meu pai me disse uma coisa... O meu pai, sabendo que eu gostava muito de cantar, porque eu gosto desde criança, tive a duplinha com a Ipira, com o meu irmão. Então, ele sabendo disso, sabendo da minha luta, da minha vontade de um dia vir a ser um profissional, é claro que era difícil naquele tempo, né? Quando eu vim para São Paulo para tentar a vida mesmo artística, eu tinha 22 anos, que é quando eu comecei. E eu lembro que meu pai me chamou e falou assim... Eu vou te dar um conselho de pai. Você gosta dessa coisa de artista? Você quer ser artista de rádio, de televisão e tal? Só vou te dar um conselho. Nunca se meta onde você não é chamado. O interior, isso, quando a gente fala isso, é faça só aquilo que você sabe fazer. Quando eu comecei o programa São Brasil da Globo, a minha primeira fala foi essa, falando do meu pai. E aí, por isso, pela fala do meu pai, é que eu dizia e disse no primeiro dia do São Brasil, há 30 anos atrás, eu disse, é por isso que eu nunca quis ser apresentador de televisão. Porque eu não sei mentir. Eu só quero falar o que eu sinto. E eu tive isso como ponto de partida para começar a minha carreira profissional. Quando eu digo isso, eu quero dizer nas escolhas que eu faço. Se eu tiver que fazer uma novela, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. A única coisa que eu fiz contra a minha filosofia de vida, que eu entrava à vontade, foi algumas novelas cubanas e mexicanas e tal, mas eu não tinha como não fazer. Eu cheguei até a simular uma úlcera de brincadeira para poder sair fora do direito de nascer, aquela novela. Eu não queria fazer. Eu não colou. A úlcera não colou. Eu não queria fazer. Eu queria fazer só coisa brasileira. Eu já estava no meio, há alguns dias já, alguns meses, eu estava fazendo só coisa brasileira, teatro, aquele tempo. E aí eu falei para o Cassiano Gavos Mendes, que estava escalando, eu falei, o Cassiano, eu estou com úlcera. E eu vou ter que operar daqui uns dias. E aí você vai ter que matar o personagem. Então é melhor você não me botar, não. O Cassiano tinha um cacuete de roer a unha e chamar todo mundo de baixo. Ele sacou na hora e falou assim, se você precisar operar, eu te mato na novela, mas vai fazer a novela. Aí eu tive que fazer o direito de nascer. Mas fora isso, qualquer teatro, qualquer espetáculo, qualquer filme que eu vá fazer, eu tenho que acreditar. Eu não minto. No meu programa, eu só levo artistas que eu gosto. São artistas que eu acredito que desenvolvem um trabalho brasileiro de verdade. Então eu nunca me traí nesse sentido. E daí é essa coisa de... Por exemplo, eu sou um artista que não saio pelos fundos quando eu faço o show. Eu encaro o público ali mesmo, 300, 400, 500 pessoas. Eu fico ali, eu tiro fotografia, eu assino autógrafo. Eu me canso muito e tal, estressa tudo. A gente sabe que estressa. Mas é a minha profissão. Quando eu fazia novela, eu não gostava de dar autógrafo. Porque a novela, o público confunde muito com o personagem. Se você faz um padre, ele já quer que você dê a bênção na rua. Eu fiz a viagem, eu fazia o médico espírita, queria que eu desse passe. Então eu não gostava muito de dar autógrafo. Mas quando eu virei, eu me transformei nessa figura defensora da música brasileira, através do meu programa que começou na Globo, eu virei o Rolando Boldrin. E aquilo que eu falo, que eu faço, que eu apresento, é muito eu. Então aí eu dou autógrafo, aí eu trato o público com um carinho danado. E recebo em troca um carinho desse público brasileiro incrível de me emocionar. Eu vou muito num... Todos os domingos, eu vou num templo budista fazer uma meditação. Eu não frequento nada. Vou no domingo lá, faço uma meditação e vou embora. E as pessoas vêm tirar fotografia e lá eu não quero tirar. Então eu falo assim, posso tirar uma foto do senhor? Eu falo, estou trocando por um abraço. Você quer? Aí a pessoa quer. E outro dia um rapaz chegou para mim lá no domingo, retrasado, e falou, posso tirar uma foto do senhor? Eu falei, eu aqui não posso te dar uma fotografia, mas eu troco por um abraço. Você quer? Ele quer, ele me abraçou e começou a chorar por ter me abraçado. Esse carinho é todo dia, toda hora e tal. Então daí essa coisa de eu ser muito sincero comigo mesmo e passar para o público isso, esse carinho, essa coisa verdade que você fala. Newton Travesso. Bom, vamos ver. Quando eu fui convidado pela produção do programa, eu comecei a pensar, mas o que eu vou perguntar para o Boldrin? O que eu posso, como é que eu vou me aproximar de um amigo tão grande e tão importante na minha carreira? Aí eu fiquei pensando, pensando, e eu cheguei à conclusão que eu tenho que agradecer a produção do programa, por me dar a oportunidade de chegar até aqui e dizer para você, muito obrigado. Você é coisa de Deus. Obrigado. Oh, Newton, obrigado a você. O Newton Travesso, eu tenho que falar um pouquinho desses entrevistadores de hoje do Roda Viva. O Newton Travesso que dirigiu o Som Brasil, não foi isso? Eu estou muito à vontade, porque tudo dirigiu, não. Ele foi o responsável por existir esse programa hoje no ar há 12 anos aqui na TV Cultura. Começou na Globo em 81, pelas mãos dele. Ele é que brigou com o Boni, brigou, encarou todo um esquema que ele era o diretor do núcleo de São Paulo. Ele tinha feito o Globo Rural, tinha feito aquele programa... TV Mulher. TV Mulher. Balão Mágico. E falou, agora vamos fazer o programa do Rolando Boldrin. E aí levou para o Boni lá e aí teve aquele... Demorou uns três meses para a gente entrar no sintonia aí, porque eu sou muito complicadinho. Tudo era não, né, Newton? Mas eu fui o Newton que brigou. E no primeiro ano que eu fiz o programa lá, eu quis sair. Eu pedi as contas. Está no livro, hein? Está no livro. Pediu dimensão. Eu pedi as contas. Mas não é um ano, porque a gente renova o contrato no oitavo mês, né? E no oitavo mês eu mandei uma carta dizendo que eu queria ir embora. E aí o Newton ficou louco, né? Me passou, passou a mão em mim, me levou no avião, ligou para o Boni. E aí o Boni me recebeu lá e falou, você vai embora por quê? Eu falei, porque vocês me dão úlcera. A úlcera é mais de novo. Vocês me dão úlcera. Eu quero ir embora. Aí ele falou, você não vai embora daqui. Como é que você deixa um programa vitorioso, um programa que faz sucesso e tal? E o Newton me convencendo e tal. E eu voltei para São Paulo convencido. Bendita hora que você... E para provar, Bodrinho, aqui, olha a carta de pedição aqui. Está no livro. A carta que eu mandei lá. Olha lá. E bendita hora que você me convenceu a ficar. E nós estamos até hoje com esse programa mostrando a música brasileira de uma maneira tão gostosa, cheia de entrelaçando com calços e tal, e histórias maravilhosas do povo brasileiro. E deve-se isso a você. E eu que te agradeço desse programa existir. O público brasileiro tem que te agradecer. porque você que falou, Bodrinho, você não vai embora, não. Porque, por mim, eu iria mesmo. Eu não falo não e não... E a facilidade que você tem para dizer não é de uma coisa... É encantador. Ora, aproveitando essa deixa aí, não é caos, mas é um caosinho já, a minha esposa, Patrícia Maia, que está aqui de assistente. Adoro a cenografia dela do seu programa. A cenografia dela, é. É de uma sensibilidade incrível. O cenário do Senhor Brasil. Eu sou um admirador, inclusive, do trabalho dela... É, maravilhoso. ...no programa do Senhor Brasil. Maravilhoso. E ela me disse que ela acha que, quando eu nasci, minha mãe falou, quer mamar? Eu falei, não. Ela falou isso aí, não sei se ela... O que será, não é? Eu falo muito não, mas quando eu falo sim, é um sim verdadeiro. Muito bem. Mas, Bodrinho, mas essa carta de admissão foi extremamente gratificante para você, porque ela deu vida por um neto que você tinha uma paixão e um carinho muito grande. É verdade, eu tenho três netos. Essa carta não foi responsável pela carreira de um neto que você tinha uma estimação tão... O carinho que você falava do seu neto, eu ficava apaixonado. O Abujan... É, você tem um neto, ele foi o primeiro neto, eu tenho três agora, né? Mas foi o primeiro neto, o Abujan gostava de me gozar. Antônio Abujan, saudoso Abujan, ele dizia assim, esse neto vai te levar à loucura. Porque eu ligava quatro, cinco, seis vezes para eu fazer a novela naquele tempo, antes de fazer o São Brasil. Porque quando eu fiz o São Brasil, ele tinha cinco anos, parece, cinco ou seis anos. Então, esse neto é uma dádiva, foi uma dádiva na época também. Isso me ajudou também a continuar trabalhando e fazendo essas coisas. Mas você viajou com ele, né? Viajei com ele logo então, logo em seguida, quando eu renovei o contrato... Quando eu renovou o contrato, você foi para a Europa com ele? Foi para a Europa com ele. E nessa viagem foi interessante, porque ele se transformou, depois, aos 17, 18 anos, um comandante de aviação, por causa dessa viagem. Ele viajou comigo para a Europa e lá no avião, o comandante, me conhecendo da televisão, falou, deixa ele vir aqui comigo na cabine e tal, para ele ver, né? Ele tinha, acho que, sete, oito anos. E aí ele foi na cabine. Quando voltou para o Brasil, ele falou, quando cresceu, quero ser piloto. Quer dizer, um comandante depois, maravilhoso, foi da TAM muitos anos, hoje está na avianca, se não me engano, e está indo muito bem. E assim, essa coisa que uma coisa puxa a outra, como é causa, né? Uma coisa puxa a outra e a gente vai vivendo e fazendo família e tal. Mas deve ser emocionante. Atenção, senhores passageiros, uma boa viagem. Está falando do comandante Bodrinho. Bom, aí foi depois, quando ele virou comandante internacional, eu sabendo da história dele, da perseverança, da vontade de vencer, ser um grande piloto, como eu tinha para ser artista, então eu via nele essa vontade, como eu tive para ser artista, essa determinação. E quando eu vi, ele chegou para mim e disse assim, eu vou fazer agora uma viagem para a França, para Paris, vou pilotar um Boeing, como eu queria. Eu falei, eu estou dentro desse avião aí. Aí eu entrei no avião, comprei uma passagem, e quando ele falou lá, comandante Rolando, comandante Bodrinho, aí eu comecei a chorar, claro. Ele tomou no champanhe, claro. Fazer a roda girar. Volta, Negrão. Ô, você parece que não seguiu muitos conselhos no começo do senhor Amadeu, que disse, não se meta em coisa que você não sabe e tal. E isso me fez lembrar de uma história que a gente estava desempregado, numa dureza danada, aí juntamos o último dinheirinho meu, seu e de mais dois amigos, e eu dei a ideia e nós pegamos a Kombi do meu pai e enchemos de macarrão numa fábrica de macarrão da Bompéia, aquele macarrão sem vergonha, de papel azul, e resolvemos vender esse macarrão. Era uma coisa que você não devia ter feito, porque, a princípio, nós escolhemos o lugar errado para vender o macarrão. Onde é que vamos? Aí, tomando umas na padaria real, vamos aonde? Vamos aqui, vamos ali, vamos no Brazio. No Brazio tem muito italiano. Não, mas lá tem muito macarrão também. Então, onde vamos? Aí você deu a ideia. Vamos para a Ilha Bela. Lá não tem macarrão, lá só deve ter peixe. Aí saímos de excursão no dia seguinte para a Ilha Bela. Não vendemos nada, só conseguimos nos livrar de um pacote, que demos de presente para uma senhora na saída da missa em São Sebastião, na volta já. E as nossas famílias comeram o macarrão durante quatro meses, sem parar. Eu acho que você devia ter ouvido o senhor Amadeu e não ter se metido nessa, continuar a carreira. Onde não é chamado. Onde não é chamado. E eu também. Já bastava aquela experiência nossa de ir no bar do Jordão, dentro da Tupi, que a gente era obrigado, às vezes, a pedir uma refeição só, que constava de uma travessinha de arroz e um ovo frito. E a gente dividia isso. Não a conta. Dividia a conta e o prato. Dividir o arroz era muito fácil. Era só passar o garfo aqui, para cá, para cá. E o ovo frito? O ovo frito você mandou dividir e dar a gema para mim, porque eu era mais fraquinho que você. Não, você sempre brigava comigo e dizia que eu pegava mais gema do que você. Até o dia que quando nós pudermos pedir com dois ovos. Até você aqui é voltar no tempo com muito carinho. Nós somos amigos há muitos anos mesmo, desde o comecinho. Mas aquele dia lá, vale aqui um calzinho aí. Ah, sim. Aquele dia a gente tomou umas de outra e chegamos de noite num bar e tinha um violão pendurado. Tinha aquele violão pendurado e eu pedi o violão lá e comecei a fingir que tocava lá, tocava um pouquinho, cantava as músicas. Apareceu um senhor lá, tipo andarilho, assim, posso tocar um pouco? Aí eu dei o violão para ele e o cara tocava mais que eu lembro isso. O cara tocava para a rua, falei, vamos levar ele para fazer serenata. Mas tinha um amigo dele, com ele, um compadre, sempre tem um compadre junto com o outro. E esse compadre tinha um cacuete, um bordão, que era sem dúvida. Tudo ele falava sem dúvida, sem dúvida. Cidadão, sem dúvida. Ele falou, vamos tomar uma aí, sem dúvida. Dá sem dúvida mesmo. Aí eu falei, negrão, vamos levar esse cabu que toca violão com a gente para serenata. Serenata na Ilha Bela aí e tal, São Sebastião, sei lá eu. Aí ele, o senhor vai com a gente, vai com a gente tocar violão. Ele falou, não, o senhor vai desculpar. Eu sou um mir de ignorante. O outro falou, sem dúvida, mas vamos com a gente. E foi. E foi. E a gente tem serenata. Então tem você aqui me perguntando alguma coisa. Nem perguntando, é falando. Eu lembro de uma entrevista que você quis fazer comigo. Você estava em revista, trabalhando em uma revista, né? E você era para fazer a entrevista comigo. Eu tinha feito Dora Mundo, se não me engano. Feito um filme, um disco, não sei o quê. E você falou na entrevista assim, ah, eu ia sair para fazer a entrevista, por que que eu vou perguntar para o Rolando? Porque nem o Nilton falou agora, por que eu vou perguntar para o Rolando? Eu sei tudo. Aí voltou e fez a entrevista maravilhosa, que eu guardei até hoje. Sem fazer nenhuma pergunta. Está registrado. Mas também a gente se conheceu em 58, na Barbearia do Lau. Hoje me perguntaram isso. Onde vocês se conheceram? Na Barbearia do Lau. E a gente frequentava e dentro da TV Tupi. Lau diz, pela memória. Pelo Lau Barbeiro, a barbearia da Tupi, para o público que não sabe, né? É bom que se diga, né? Naquela barbearia, por aquela barbearia, passaram os grandes astros da música brasileira. Da música. E eu chegando de São Joaquim da Barra, garoto, 22 anos, bobinho ainda e tal, assim, deslumbrado com esse mundo, né? Essa coisa da televisão Tupi, que era a meca da televisão, que é pioneira e tal. Aquele corredor lotado de gente para lá e para cá, aí só artistas passando. E, de repente, na barbearia, você via um grande hotelo dormindo de ressaca. De repente, passava um ataúfo-alves. Eu dei... Eu ofereci pinga para o ataúfo-alves. Eu falei, o seu ataúfo quer tomar uma pinga comigo? Ele falou assim, eu tenho úlcera. Eu falei, eu também, eu também. Ele deu pinga, pô. Eu falei, eu queria... Veio ataúfo-alves na minha frente, Lamartine Barba, maravilha. Lamartine Barba passando de pressinha, assim, falando daquele jeitinho dele. Meu Deus, as figuras. E o pessoal da música sertaneja, da música caipira, que guardava, inclusive, os instrumentos no armário do Lau, lá na barbearia. É, o Tomico Tinoco. O pessoal do Rio, do rádio. A música é verdade. O Rodrigo, o outro que conviveu muito com você foi o Fulvio Stefanini, né? Que agora... Que era o extra, né? Esse aí... Esse era o nosso extra de luxo, né? Extra de luxo. O Fulvio tinha o cabelinho loirinho, assim. Era loirinho mesmo. Agora está branco, mas era loirinho. Repartidinho, assim, bonitinho, magrinho, bonitinho. E a gente ficava com inveja dele. Pegava melhor papel que nós. Pegava papel com fala. Com fala. Com fala era sem. E sem fala era cinquenta. É, cinquenta. A gente ficava ali na boca para pegar o... Às vezes me dava um papel sem fala. Era cinquenta. Eu falava para entregar uma carta. Eu falava, posso falar uma carta para o senhor, pelo amor de Deus? Pode dar um prazer maior, pô. Já dava o direito, né? E você? Tem um carinho especial. Eu estou vendo aqui você contar essas histórias, né? Fizemos funcional também junto. Eu chego a estar emocionado, porque estou revivendo aquele... Todo início, né? A gente está aqui no meio de amigos, né? Um reencontro aqui com amigos da época e tudo. E eu estou vendo você falar aí. Está me vindo a lembrança, uma série de momentos que a gente passou junto e tudo, né? Da nossa carreira. Nós fizemos diversos trabalhos juntos. Muito. Em televisão. E a nossa carreira nasceu ali, na Tupi, né? Quando tudo era uma aventura, ninguém sabia qual era o caminho que ia tomar a televisão no Brasil, né? Era o início de tudo. E aí, para nós, realmente era uma incógnita. Mas era uma coisa maravilhosa, porque a gente tinha uma paixão por aquilo, tinha uma vontade de aprender, de conhecer, de saber como é que era e tudo. E a gente se espelhava muito naqueles atores que já eram mais experientes, né? Por exemplo, eu sempre me aconselhei muito com o Luiz Orione, por exemplo, que era um grande amigo, né? Era um amigo de fã. E tinha outros lá. Enfim, era um elenco de muito talento. Dionísio Azevedo. Quem? Dionísio. Dionísio. A gente estava falando do Dionísio agora, né? E tantos, né? Tantos. A gente aprendeu muito ali tudo. E depois, eu acabei indo para o teatro e indo para Excelsior e tudo mais e tal, a gente se separou um pouquinho. Mas depois de algum tempo, a gente ficou bastante tempo ali. Eu queria perguntar para você o seguinte, você acha que valeu a pena tudo que você fez, passou, você ficou feliz com tudo isso, porque você, por exemplo, é um ator, é um ator maravilhoso, excepcional, eu acho. Você fez trabalhos maravilhosos. Nós fizemos juntos, inclusive, novelas que você fez muito sucesso, né? Fizemos teatro juntos. Fizemos, olha que deve ser de guerra. Exatamente. E, de repente, você enveredou para esse caminho que é maravilhoso, que você, naquela época, você já mostrava que tinha essa competência, essa facilidade. Você está transformando essa entrevista aqui, esse bate-papo aqui de amigos, mais ou menos num espetáculo que você sabe fazer, que é contar causas. Ele está contando, a entrevista dele está sendo quase que uma... Contando causas, você está falando como se fosse isso. Eu queria saber se você tem vontade de voltar a representar. Eu soube que você fez um filme agora há pouco tempo, né? Fiz. Fiz com o Celta Mello. É. É o terceiro filme que eu faço, longa. Fiz pouco cinema, né? É. Eu fiz três filmes só com esse. Sim. Fiz Dora Mundo, em 78, com o João Batista de Andrade. Depois de 20 anos, o João me convidou para fazer um outro filme, eu fiz o Tronco. E até brinquei com ele depois, quando eu fiz o Tronco com ele. Quando terminou o Tronco, eu fiz... Eu sempre estou brincando, contando um caos e a coisa transforma-se num caos, né? É. E quando terminou, você vê, eu fiz um filme com ele, foi o primeiro filme que eu fiz da minha vida e ganhei o prêmio APCA como o melhor ator de cinema, fazendo Dora Mundo, né? E 20 anos depois é que eu sou convidado para fazer outro filme. Eu não fui convidado para fazer nada mais, né? Fiz o... Aí o João me convidou e eu fiz o Tronco. Quando acabou o Tronco, eu contei um caos para ele, para brincar com ele. Que o caso é o seguinte, acabou que morava de pareia de meia com outro. Casas geminadas, a gente fala pareia de meia. Morava, mas não conhecia, nunca tinha visitado o outro cumpade. Morava ali, porta com porta, e nunca tinha visitado. Um dia falou para a cumade, ô cumade, vou visitar o cumpade vizinho aqui. Ah, ótimo. Aí deu uma voltinha assim, era só virar, descer, sair aqui, bater aqui, abriu a porta. Abriu a porta, cumpade, vim visitar o cumpade. A caipira, quando vem visitar, fica contente, né? Aí dá uma vizinho. Ah, cumpade, que beleza. Marinho, olha quem está aqui, tá, né? Já fez café, bolinho e tal, e o papo foi ali maravilhoso. Durou umas quatro, cinco horas. Montenor, cumpade, e tal, virou a porta, entrou, ficou mais 20 anos. Sem visitar. Depois de 20 anos, vou visitar o cumpade de novo. Abriu a porta, põe na porta, bateu, o cumpade abriu e falou, ó, esqueceu alguma coisa? Eu perguntei para o João, ô, João, você esqueceu alguma coisa? 20 anos depois, fazer o outro. Aí ele falou que agora vai fazer mais 20. Ele já está fazendo 20. Mas antes de fazer os 20, eu fiz um filme agora com o Celta Ombelo, chamado O Filme da Minha Vida. O Celta me convenceu a fazer uma participação especial. Filme lindíssimo, maravilhoso, estreia agora dia 3 de agosto, em todo o território nacional. E eu estou lá, deixei a barba crescer, fiz um tipo e tal, e estou muito feliz. Então, esse trabalho que eu faço na televisão, através da música, prosa, verso e tal, divulgando a cultura popular, eu acho muito importante. Claro que é. E quando aparece um caso de um cinema, se aparecer daqui a 20 anos, estamos fazendo, se aparecer um filme, faço, mas a novela eu não posso fazer, não dá para fazer. Não tem como. Recebi muitos convites da Globo, muito. Benedito Rui Barbosa insistia para eu fazer a novela, mas não dá para fazer. Porque esse programa que eu faço, desde o tempo da Globo, ele é a menina dos meus olhos. É uma coisa muito importante para a cultura no Brasil, que eu acho, musical. Por quê? Porque é uma visão de que a música brasileira não é só samba. Existem muitas vertentes. O Brasil é o país mais rico em ritmos do mundo. E antigamente se falava só em samba, samba, samba e tal. Então, eu acho que eu sou um encarregado de cantar a minha terra, de cantar o Brasil. Eu não sou importante fazendo o meu programa. Os importantes são os artistas que ali apresentam-se, ali cantam músicas diferentes, tudo e sempre ritmo brasileiros. Então, infelizmente, o lado do ator, que é o teatro, que eu fiz com você e foi maravilhoso fazer. Oh, que delícia de guerra. Em 67, com um elenco maravilhoso, saudoso elenco, que tinha Paulo Goulart, tinha uma turma... Armando Bogos. Bogos. É, tinha. Irina Greco, é. Era um musical inglês, muito interessante, tinha aqueles versinhos de cantoria de protestantes, se não me engano. Tinha, exatamente. E aquele tempo, veja você, era 67, época brava da revolução famosa, do regime militar, e a gente fazendo um espetáculo, falando sobre guerra, e tinha um versinho que a gente cantava, você vai lembrar agora que eu vou falar, que era que eu cantava assim... Acabada essa guerra, não carrego mais fuzil, vou mandar o general... A-ra-ra-ra-ra-ra-ra... A gente cantava, não é? Eu lembro. A Praia cantava junto. O Bodri, vamos girar, fechando a roda com o José Neuman. Rodrigo, você está falando isso aqui e está me ocorrendo o seguinte nós estamos numa situação lamentável o Brasil está a matroca, o Brasil oficial é uma coisa indefensável, uma coisa horrorosa os políticos o poder executivo roubando, o poder legislativo participando do roubo, o judiciário perdoando o roubo o Brasil é uma grande decepção é uma grande frustração e eu me lembro que eu fiz um poema que eu li lá no teu programa, no Senhor Brasil e esse nome aqui que é o nome do livro, que é o nome do programa que é o Senhor Brasil e quando o Newton falou da cenografia da Patrícia realmente eu acho que a cenografia da Patrícia as músicas e a sua participação mostram que o Brasil de verdade, que o bom Brasil sobrevive então a sua opção é uma opção que mantém um Brasil real vivo isso vem do Machado o Machado escreveu uma crônica em que ele dizia que o Brasil real é um Brasil com vergonha na cara e o Brasil oficial é um Brasil sem vergonha e você é o Brasil real e você mantém o Brasil real graças a iniciativa pioneira do Newton e mantém até hoje com a cenografia da Patrícia com os músicos que você traz do Brasil inteiro eu acho muito importante a pergunta que o Fulvio fez que a sua o seu papel a sua importância na manutenção do Brasil que presta o Brasil que vale a pena você sente essa missão você acha que ainda vai trabalhar muito nessa direção Rolando Boldrin eu sinto o Brasil existe mesmo dois Brasils o Brasil que a gente sabe que existe aí que está podre através dos políticos e tal e existe aquele Brasil que a gente canta e eu acredito sempre no Brasil eu sou um otimista por natureza e desde criança eu canto a minha terra então quando eu eu vou falar do meu país eu sempre me emociono porque eu acredito no povo brasileiro no povão no povo mesmo no homem brasileiro e tal e eu gosto de dizer um verso que eu tirei eu gosto muito de captar versos de poetas brasileiros e tal principalmente quando fala do Brasil e eu tenho um texto que eu captei de Érico Veríssimo grande escritor gaúcho que dizia assim e vendo e ouvindo este campeiro tão íntimo da terra e da vida tão iluminado pela sabedoria do coração você compreenderá que o homem brasileiro é milagrosamente um só de norte a sul de leste a oeste a despeito de suas distâncias geográficas um só no que possui de essencial a cordialidade o horror a violência a capacidade de dar-se e também de rir da vida dos outros e de si mesmo esse é o homem brasileiro para mim que eu carrego na minha bagagem quando eu faço alguma coisa no meu programa eu tenho sempre o Brasil esse Brasil que a gente ama de verdade tem um verso por exemplo que eu gosto de falar que originou o nome do meu programa que está na TV Cultura há 12 anos já na Globo era som Brasil aqui é senhor Brasil senhor Brasil a origem desse título vem de um verso que eu tinha feito para uma campanha acabei não fazendo a campanha eu tinha feito uma campanha em 69 chamada Credite no Brasil uma campanha vitoriosa do Bamerinos do Bamerinos foi uma campanha bonita Sérgio Reis a Tereza Souza o Walter Sanz eu queria fazer uma outra de uns tempos depois quando o Brasil estava outra vez capengando politicamente falando e eu queria fazer essa campanha e não consegui então eu aproveitei e tirei pelo menos o nome o título então era assim minha terra é uma grande pessoa meu país é a criança pura boa inocente é também o sofrido adolescente ou então o jovem combativo e sonhador mas agora em tempo novo rede vivo eis que meu país se prepara em tom definitivo para ser tratado de senhor senhor Brasil pois acredite nisso persevere meu amigo muito bem persevere salve o Brasil a prosa a prosa tá boa a prosa tá boa mas vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o cantor ator contador de causas rolando boldrim você pode participar é só mandar sua pergunta ou comentário para a hashtag roda viva no twitter estamos de volta ao vivo com o cantor ator e contador de causas rolando boldrim você pode participar é só mandar sua pergunta ou comentário para a hashtag roda viva no twitter boldrim tem muitos elogios aqui pelo twitter vários elogios falando esse esse homem é o verdadeiro o brasil e tem uma o apresentador do programa né o oficial augusto nunes fez uma pergunta para você vamos ver aí augusto quillian parabéns em primeiro lugar pela biografia que retrata uma vida luminosa não poderia haver ninguém mais qualificado para apresentar o roda viva com o rolando boldrim que o seu biógrafo eu queria saber do rolando que eu admiro profundamente qual é o verso mais lindo da música sertaneja então boldrim augusto está assistindo de casa pode falar para ele o verso mais lindo bom eu considero a música sertaneja a música nordestina né porque essa nomenclatura sertanejo era um pouco colocada de maneira errada sertanejo virou esse produto de alto consumo que tem hoje em dia e vem vindo há muito tempo essas duplas cantoras cantores românticos tal né mas a música sertaneja ainda é considerado um hino o luar do sertão né e eu classificaria o luar do sertão como uma coisa sem tempo né ela é regravada sempre cada um canta como sente né tal mas é eu vi uma gravação de Newton do 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 Milton Milton do Milton nosso grande cantor Milton Nascimento Nascimento sensacional bituca ele canta completamente diferente tal já vi com o Renato Braz já vi com vários então o luar do sertão é um tipo de um hino nacional e tem Tristeza do Jeca que também essa é a música aipira a outra é sertaneja porque o catulo era sertanejo Neumani Rolando você fez Doramundo João Batista é um cineasta maravilhoso agora o Doramundo é baseado num dos textos mais maravilhosos da literatura brasileira do Geraldo Ferraz conheci o Geraldo Ferraz quando eu cheguei aqui em São Paulo ele era diretor do Diário de São Paulo da redação do Diário de São Paulo era um jornalistazinho era um burocratazinho paletó e gravata e escreveu um texto deslumbrante de um lirismo absurdo uma coisa assim bosdiana qual é a tua visão do livro do Doramundo e do filme do João Batista que é um filme à altura do grande texto que o Geraldo escreveu como é que você viveu você conheceu o Geraldo você conhece bem o livro você fez o filme sentindo aquele clima de Paranapiacaba aquela coisa da do da do do Nevoeiro lamentavelmente não conheci o Ferraz pessoalmente não não li o livro também porque quando o João Batista me convidou para fazer o personagem e eu eu sou difícil de laçar era difícil já na época de laçar porque se não não batesse comigo eu não ia fazer com a minha cabeça eu falei para ele eu falei amanhã cedo eu te dou a resposta se eu faço ou não e eu li eu achei que era um trabalho muito importante politicamente falando porque era uma denúncia de de violência policial e tal e eu entrei de cabeça mas eu não eu só li o roteiro eu não li o filme eu não quis me me influenciar pela literatura do Ferraz né então eu fiz e quando eu ganhei prêmio e até vale um calzinho aqui também eu fui para Paranapiacaba e fiquei lá uma semana antes de do elenco ir para lá e eu fiquei em Paranapiacaba convivendo com o pessoal lá tomando pinga com cambuci bastante tomei muita pinga com cambuci lá muita pinga com cambuci pinga com cambuci porque eu ia para Paranapiacaba por causa de Doura Mundo para sentir o clima para sentir o clima e eu fui deixar a barba um pouco por fazer uma semana duas assim para fazer aquele personagem que era um maquinista e tal era um triângulo amoroso eu Irene Ravache e Fagundes e eu fiquei convivendo com o pessoal ali sem eles saberem que eu era artista e fui trocando de figurino com eles a roupa eu dava uma camisa nova do figurino para um e pegava a camisa suja dele e botava e fui me sentindo ele né e fiz o personagem assim e quando terminou a última cena que tinha era o Pereira que era o nome do personagem estava num bar bebia muita e depois saia bêbado gritando Doura Doura que era Doura né e eu acho que ganhei prêmio ali porque eu fui bêbado mesmo eu tomei todas interpretação perfeita perfeita eu nunca fui tão natural na minha vida real a minha paixão para o Doura Mundo era tão grande que eu descia a pé todo aquele trecho da cremalheira de Paranapé acaba para primeiro para Cubatão depois para Santos a pé para sentir o clima do nevoeiro de Doura o clima mesmo perfeito e eu bebia eu bebia pinga no bar e tinha um um ator que era o Felipe Danovo que fazia o dono do bar que se chamava Najib e eu falava Najib eles me falaram aí que eu estou me traindo Najib vai Pereira vai para casa vai para casa esquece isso me batia assim e eu saia para a rua ali que eu ganhei prêmio eu saí numa fogueira dali o João falou perfeito isso aí que bom vamos lá Newton Travesso o Bodrinho nos meus 64 anos de televisão a gente tem momentos incríveis que guardamos na memória eu não sei se vou fugir um pouquinho do roteiro mas eu acho que seria tão bonito que as pessoas ouvissem o que você fez na estreia do programa Som Brasil quando você com essa alma generosa e tão carinhosa declamou e contou a história de um cachorro chamado Pitoco que coisa linda que é como existe possibilidade de a gente e ouvir o Pitoco 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 virou um clássico da poesia caipira de Nho Bentico que era um poeta de Itapitininga é para mostrar o amor que o cão tinha pelo dono e tal então eu quis fazer no primeiro programa e aliás foi você que fez eu fazer porque eu decramei para você na mesa no no restaurante no Dinos Place antes de fazer o primeiro programa tem que abrir com isso tem que abrir com o Pitoco e aí eu falei e se vocês me derem licença ela é curtinha eu vou dizer é assim Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natar era esperto bem ativo e tinha dois olhos bem vivos sartando de lá pra cá de minhas cedo quando me levantava Pitoco é que me acordava com os latidos sem parar me fazia tanta festa lambia em té minha testa chegava em té me beijar e domingo bem cedinho eu pegava o meu bodoquinho os pelotes não embornar Pitoco corria na frente dando sarto de contente rolando nos capins era domingo de mês dia de Santa Inês tinha festa no Arraiá minha mãe minha mãe com as criançada tudo de roupa trocada na capela foi rezar e eu fugindo por uma estrada com Pitoco fui caçar hoje dói a minha consciência da minha desobediência e não poder me salvar Pitoco latia latia de tanta alegria sem nada poder cismar eu tacava um pelote fazendo virar cambote um pobre caracará de repente fiquei com a arma fria gritei para a Virgem Maria que podia me salvar uma urutuda asdourada num gaio de pendurada estava pronta para assartar Pitoco ficou arrepiado ficou com o zóio vidrado e deu um sarto mortá se combateu com a serpente arrepicou tudo de dente mas não pôde se salvar Pitoco morreu latindo o seu zóio tão lindo tão lindo foi fechando devagar parecia até que ria da minha patifaria e não poder lhe salvar e nesse mundo tão oco onde os amigos são pouco dispôs que morreu Pitoco nunca mais achei o treguar bravo rapaz me fez quase chorar outra vez eu lembro logo no começo do Som Brasil lá na Globo que você tinha uma aversão a quem vinha cantar com dupla caipira que vinha desses sertanojos aí que vinham com a camisa xadrez com chapéu de cowboy eletrônico fantasia não podia entrar eletrônico era só acústico e você mandava tirar tudo aquilo chamava figurinista não tá lá e eu lembro de uma história em que veio uma dupla que não tinha nome ainda a dupla e você iam cantar não sei o que mas não te agradou e você com seus não, não, não falou não vocês só vão entrar no programa se cantarem isto e isto era aquela música eu não me lembro não conheço a música mas eu lembro que falava e o Chitão e o Chororó lembra disso? da música você lembra claro e era o Chitão e o Chororó que depois as que aproveitaram eu queria que se confirme essa história porque eles aproveitaram para colocar o nome de Chitãozinho e o Chororó depois de terem cantado no seu programa não, não procede não porque eles já existiam antes do programa ah já com o nome Chitão e o Chororó o nome Geraldo Meirelles é que acho que colocou o nome deles de Chitãozinho e o Chororó eu sei que eles se apresentaram para mim na Rádio Tupi o Meirelles levou os dois menininhos para eu ouvir se eu gostava e tal não tinha o nome ainda e aí ele falou eles vão chamar eu botei o nome de Chitãozinho e o Chororó eu falei ah que beleza esse nome é bonito porque é um clássico de Serrinha Serrinha e Caboclinho que é a música Chitãozinho e o Chororó mas não quando eles foram no meu programa só depois de muito tempo já eram Chitãozinho já eram a dor e essa coisa de não querer que os artistas cantassem ou cantem no meu programa com chapéu eu tenho mesmo desde o começo mas é uma coisa que eu respeito como antigamente era a gente eu vivi o começo da televisão praticamente e eu me lembro do grande Teófilo de Barros pai do Teófilo de Barros aquele compositor do Teófilo o Teófilo era diretor da rádio e ensaiava por exemplo naquele tempo nosso lá ensaiava uma orquestra grande que tinha lá Luísa Ruda Paz e tal ensaiava Orlando Silva quando terminava de ensaiar Orlando Silva perguntava para o Teófilo com que roupa você quer que eu venha ele falava vem de smoke isso aí ou então vem de camisa esporte eu para não dar uma característica de música importada eu fiz essa distinção no meu programa da pessoa só se apresentar como anda na rua como eu estou aqui agora camisa e calça normal não roupa de show e tal porque as duplas sertanejas cismaram que para cantar música sertaneja de alto consumo que é essa aí eles tem que vestir de vaqueiro texano tem que parecer cowboy americano e eu sou contra isso o meu programa tem o nome Brasil e não posso apresentar no meu programa uma figura que lembra um cowboy americano então institui isso só para isso camisa xadrez nunca usei camisa xadrez no meu programa porque a camisa xadrez é uma é uma característica do country americano então é sempre camisa lisa normal e tal às vezes o artista vai de camisa xadrez eu deixo mas o chapéu eu peço para tirar o próprio chitãozinho chororó um deles usa chapéu e o outro não eu não sei se é o chitão o chitão usa chapéu quando eu convidei para fazer o senhor Brasil na TV Cultura foi uma belíssima apresentação deles cantaram três quatro músicas eu escolho a música também para não cantar aquelas marditas músicas para vender disco eles cantavam clássicos cantaram o chitãozinho chororó comigo cantaram o fogão de lenha cantaram um punhado de coisa e ele falou assim agora você vai ter que convencer o chitão de tirar o chapéu porque ele não tira o chapéu é uma coisa dele e tal eu falei não ele vai ter que tirar no meu programa ele vai ter que tirar aí eu peguei o chitão antes de entrar em cena e falei assim você entra de chapéu na sua casa ele falou eu não eu falei na minha você não pode entrar o chitão ele falou na minha casa na minha casa você vai entrar Boudry vamos fazer mais um intervalo para organizar aqui o nosso tempo vamos tomar um intervalo daqui a pouco no próximo bloco Mônica Salmárcio você faz a sua pergunta abre a pergunta só o registro aqui pelo Twitter do Paulo Luz acho que todo mundo está dizendo isso aqui Rolando Boudry me leva as lágrimas com seus causos e simplicidade obrigado por tudo senhor Brasil até o Galdêncio Torquato cientista político mandou aqui belo programa William Boudry a expressão pura da cultura popular brasileira que memória graça e simplicidade vamos para o intervalo comercial vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já já com o cantador nem é cantor não é Boudry cantador, ator e contador de causos Rolando Boudry você pode participar é só mandar sua pergunta ou comentário para a hashtag Roda Viva no Twitter estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com cantador ator contador de causos Rolando Boudry e agora vamos a pergunta do jornalista Ricardo Taíra que é editor-chefe do Jornal da Cultura que dividiu comigo essa tarefa de escrever a biografia do Rolando Boudry Boudry antes de mais nada quero dizer que foi um prazer escrever sobre sua trajetória sua vida artística e a gente sabe que você e seus contemporâneos enfrentaram poucas e boas durante o regime militar a questão da censura e tudo mais tem uma história muito boa que a gente colocou no livro que é o primeiro de maio na Praça da Sé que você foi em companhia do Plínio Marcos o governador era o Abreu Sodré depois disso o Plínio Marcos passou a chamar você de guarda-costas conta pra gente essa história o Plínio todo mundo sabe que o Plínio era completamente louco nesse sentido e contestador a toda prova e tal e foi embora sendo essa figura que a gente conheceu e era figurante com a gente no tempo da Tupi e eu era muito amigo dele aliás o Plínio eu contava muito causa na padaria para os amigos e o Plínio dizia assim você precisa contar isso no palco eu falei o que contar no palco eu estou contando a história da minha terra para você aqui não você tem que fazer isso em show e tal então de certa forma ele era um responsável por virar um contador de causa no palco na televisão porque ele insistia era muito amigo dele e teve esse comício a gente participava ativamente os atores todos o Flúvio está aqui na minha frente a gente ia de mão dada assim para a Praça da Sé aquele negócio da direta já vamos nós nesse comício aí o Plínio assaltaram o comício que ia ter fugiram os artistas lá os famosos artistas lá da política fugiram pela pela igreja e o Plínio assumiu o megafone e falava assim esses sacanas não sei o que e eu olhei assim eu estava muito com ele junto e eu olhei na Praça da Sé com um alhado de gente e eu vi não vi uma polícia não vi ninguém não vi ninguém de farda nada achei estranho a minha percepção espiritual falou assim alguma coisa está errada aqui aí eu falei Plínio vamos embora ele falou não tem que falar mais e falava e falava Plínio vamos embora acabei arrastando ele passando para outra praça botei ele dentro de um táxi e fomos embora e dentro do táxi o motorista ligou o rádio estava lá o exército acabou de invadir a Praça da Sé e desceu o cacete eles estavam todos disfarçados de paisana para deixar a turma à vontade falar à vontade para depois descer aí o Plínio falou que eu era o guarda-costas dele que ótimo virei o guarda-costas do Plínio Mônica Salmaso você falou isso da sua sensibilidade um dia você me contou um negócio que é como você parou de fumar eu queria que você contasse é linda essa história de quando eu parei de fumar é eu fumava três maços por dia isso aqui vale como campanha isso também contra o tabagismo eu fumava três maços por dia ou mais a bebida eu não fiz promessa nenhuma eu fumava muito e eu achava que tinha que parar de fumar um dia mas eu não conseguia parar o máximo que tinha ficado era acho que uma semana fumar realmente era difícil e eu não conseguia parar e uma vez eu fui ao Rio e tomei muitos risques lá muita bebida e fumei muito e no outro dia cedo não podia nem ver cigarro mas o cigarro estava aqui e eu pegava o cigarro embrulhava o estômago guardava e aí eu comecei a me conscientizar que eu tinha que parar de fumar e eu falei mas eu não aguento eu não sou forte o tanto para poder parar eu gostaria de ter uma ajuda aí eu apelei falei se eu tivesse uma ajuda para parar de fumar eu pegava esse dinheiro que eu gasto em cigarro e daria tudo de comida para pobre pensei só e cheguei em casa não fumei naquele dia você voou você pegou uma ponte aérea passou uma semana você voou você chegou estava mais perto quando você pensou isso você estava lá voando a distância estava menor eu fumei uma semana duas semanas três semanas quando fez um mês eu falei ué aí eu mandei fazer uma compra fiz a conta do cigarro que eu fumava fiz uma conta comprei mantimento para dar para fazer umas cestas básicas né e a pessoa foi entregar quando foi entregar que abriu a porta e me entregou aqueles caixotes de comida eu comecei a olhar aquilo lá e falava assim eu fumava isso eu fumava isso e comecei a chorar nunca mais fumei faz 35 anos muito bem e não fumo Fulvio Stefanini oi Boldrin Boldrin você lembra que você tomava Jack Daniels né é Jack Daniels Cowboy Cowboy eu só tomo Jack Daniels Jack Daniels e aí um dia eu dei uma garrafa de presente para você de Jack Daniels e aí você retribuiu com outra garrafa de Jack Daniels só que a sua a que você deu para mim tinha e tem o rótulo verde isso mesmo eu nunca tive coragem de abrir aquela garrafa me chama lá que a gente vai lá abrir eu escondo eu tenho medo que alguém chegue em casa e diz assim eu nunca vi quero experimentar então eu não deixo é uma tiragem que tem nos Estados Unidos lá exatamente você trouxe está guardada lá em casa eu não abri até hoje mas vou abrir outra coisa que eu queria também lembrar você lembra que eu fui ao seu programa e cantei lembro você cantou cantou o Bolsonaro no meu programa cantou o João Gilberto eu preferia que você não tivesse lembrado porque foi um horror não foi nada não inacreditável porque eu gosto de música gosto de cantar gosto de enfim tenho uma certa intimidade com música naquele dia nada deu certo e aí eu cantava e cantei muito mal e aí eu dizia assim meu Deus e tal e eu me lembro que o Eduardo do Zé que estava em frente e fazia assim para mim e estava muito ruim não estava nada e aquilo para mim foi uma frustração mas posso dizer que foi ao seu programa e com muita honra e muito orgulho você cantou sem compromisso era para mostrar que o ator Fulves de Frente também canta e toca violão você era metido que você cantava Bossa Nova aqueles acordos assim lá do João Gilberto e tal isso é verdade mas você está falando de Jack Dennis aí vale um caos aqui eu tinha um espetáculo chamado Pai Assada e naquele tempo eu bebia muito de Jack Dennis e eu botava num bolinho como se fosse café botava uma dose ali era um espetáculo de duas horas eu contando história e cantando então precisava moiar a goela ninguém é de ferro então eu botava uma dozinha de Jack Dennis ali e eu estava tomando numa canequinha de ágata isso no Teatro Paioca em São Paulo eu estava tomando ali quando eu pego fingindo que é café um caboclo da plateia falou assim mas esse café está meio esquisito aí eu calmamente peguei aquela xicrinha com o Jack Dennis e falei assim comecei a improvisar falei o senhor está insinuando que isso aqui não é café o cara ficou assim falei não o senhor está falando que não é café o artista já tem fama de ser cachaceiro né o 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 Café, se não é café, senão vai ficar chato para mim. Ele pegou assim e virou, olhou para o público e falou, e é do bão, rapaz. Até hoje ninguém sabe se era café. E é do bão. Meu amigo. Senhora, eu tinha 12, 13 anos, passava a sério na casa de um maestro, e um dia eu vi na televisão um pixinguinha tocando saxofone, e ele falou assim para mim, esse cara é o maior músico que já ouve em todos os tempos no Brasil. 17 anos eu chegando no Rio, entrei na uísqueria Gouveia, estava o pixinguinha bebendo o uísquezinho dele, e eu não tive coragem de me aproximar dele, mas aquela foi uma cena que eu não esqueço jamais. Você falou aí, nos encontros que você tinha no corredor da Tupi, quem foi um personagem que você ficou absolutamente deslumbrado que você encontrou naquele corredor algum dia? Algum dia? Não vale o fogo, hein? Deixa eu ver. O Grande Otero foi um caso, que eu vi o Grande Otero dormindo na barbaria do Lau, o Grande Otero dormindo, e eles falaram, o Grande Otero, é o Grande Otero. O Grande Otero era pequenininho, né? É. Sebastião Prata. De Uberlândia. Foi engraxado em Uberlândia, perto da minha terra. Grande Otero, a primeira figura que eu vi no cinema na minha vida. Oscarito e o Grande Otero. O Oscarito, né? O meu e Julieta. A Taúfo, que eu falei, que o filho se pinga para ele, foi uma figura. Erivelto Martins. Qual é o grande artista da sua vida? Aquele artista que você queria ter sido quando você era menino? Ele foi um grande ídolo seu. Quando você era moleque, era o Varegue Ranchinho. Depois, já jovem e tal, aí misturava tudo, a música popular brasileira e tal. Mas eu gostava, é incrível, eu gostava de Samba de Breck. Adorava Samba de Breck. Moreira da Silva. Moreira da Silva demais, mas eu gostava mais de Jorge Veiga. Jorge Veiga. Jorge Veiga, eu imitava um pouquinho ele, não sei se eu lembro a colocação da voz. Aviadores do Brasil. Aviadores do Brasil. Eu conheci ele pessoalmente, inclusive, era uma figura maravilhosa. Falava assim, anasalado, assim. E ele cantava uma música que ele fez sucesso em Paris. Uma música que eu chamava Café Society, do Miguel Gustavo. Mas depois que ele fez sucesso, o Gordurinha, que era um compositor, fez uma música para ele, chamando Caixa Alta em Paris. Ele explodiu em Paris com Café Society. O Samba tocava em Paris, Jorge Veiga. E aí o Gordurinha fez uma brincadeira com ele. E eu cantava essa musiquinha brincando de imitar ele lá no interior. Você vai passar anteontem. Hoje eu não vou lhe atender. Acontece que a Brigitte Bardot, pelo Ibrahim, mandou me dizer... Ibrahim Suede. Que o papai é Caixa Alta na França, é o Ibrahim quem me diz. O Jorginho pesou na balança, estou acontecendo em Paris. Jorge V, Jorge VI, Jorge VI, Jorge isso, Jorge aquilo. Agora chegou a vez do Jorge Veiga em grande estilo. Meti minha casaca no samba, eu vou dançar com a Brigitte Bardot. Napoleão era Bonaparte, eu sou bom no ouvido, pergunte ao Degon. Ele cantou no programa? Ele cantou no teu programa? Ele cantou nada. Ele já tinha morrido. Já tinha viajado. Vamos então viajar para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa história boa aqui do Rolando Boldrin. Voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com cantador, ator e contador de causas do Rolando Boldrin. Você pode participar, é só mandar sua pergunta ou comentário para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com contador, ator, cantador e contador de causas do Rolando Boldrin. O cantor e compositor Zeca Baleira também enviou uma pergunta para o Boldrin. Vamos ver. Olá Boldrin, tudo bem querido? Adoraria estar aí com vocês, mas como não posso, vai daqui a minha pergunta, deste que é, seguramente seu maior fã. Ô Rolando, hoje se a música caipira tem uma certa aura cult e deu uma revivida com uma nova geração incrível aí de violeiros e cantoras novas, jovens se dedicando a pesquisas e tal, isso se deve em grande parte a você, a sua militância pela manutenção dessa alma caipira na arte brasileira e tal. Especialmente em tempos de sertanejo fake e tal, eu queria saber como é que você vê, para além do orgulho que você deve sentir, porque não deixa de ser uma luta vitoriosa, foi a sua atuação na televisão e na música, um dos grandes responsáveis por esse renascimento, digamos assim, da música caipira e já num outro status. E por último, você é um dos maiores sambistas que eu conheço. É verdade, você é um dos maiores sambistas que eu conheço. E eu queria saber quando você vai nos brindar de novo com um disco de samba, com aquela atmosfera de samba caipira que só você sabe fazer. Grande abraço, sou seu fã. Obrigado. O Zé Cavaleiro gravou um samba meu, chamado Onde Ando em Holanda, né? E por isso que ele falou do samba aí, sambista, né? Pouca gente sabe que eu canto samba, né? Eu canto pouco, mas eu gosto muito de samba, eu conheço muito. Repertório do Noel Rosa, conheço tudo. Ataúfo, que eu falei, conheço tudo. Gosto muito. Wilson Batista. Esse pessoal todo, nem se fala. Mas a música sertaneja que ele falou, que você falou, infelizmente, ela tem esse visual negativo no meu conceito, negativo, que é um visual country. E isso me irrita um pouco. Claro que tem grandes talentos, grandes cantores. Eu considero esse trabalho aqui, que é de alto consumo, um trabalho romântico. Nem falo sertanejo, nem trato como sertanejo, só como romântico. Como eu poderia dizer do Roberto Carlos. Roberto Carlos é um cantor romântico. E vários cantores que se dizem sertanejo não são nada mais, nada menos que cantores românticos como o Roberto Carlos e tantos que tem por aí. E grandes valores tem aí, é pena que às vezes apelam com temas muito fortes, não muito bom gosto e tal. E esse visual que não tem nada a ver com a nossa cultura brasileira. Boldrin, vamos aqui fazer o nosso momento de jabá. Esse é o livro, né, Boldrin, que já está nas, como é que é que você fala? Nas melhores lojas. Nas melhores lojas do ramo. É da editora Contexto, a história de Rolando Boldrin, Senhor Brasil. Esse livro traz toda a trajetória do Boldrin, né, Boldrin? É o primeiro volume, né? Primeiro volume. Ele falou que daqui a 10 anos, quando estiver fazendo 90 anos, são 58 anos de carreira, não é isso? 80 anos de idade. Você fez 37 novelas, tem 174 músicas, 3 filmes. Tem um show agora que montou com o tal de William Corrêa, que vocês vão fazer lançamento, inclusive amanhã, não é isso? É bom vocês ficarem sabendo. É, nós vamos fazer um lançamento amanhã, não é isso? Vamos fazer esse caboclo cantar, porque o meu projeto, ele tem um slogan, né, porque é assim, vamos tirar o Brasil da gaveta. Eu vou tirar esse caboclo aqui, ó, da gaveta. Ele canta e toca violão muito bem e vamos fazer um show para o Brasil inteiro. É, na verdade, nós vamos contar a sua história, né? Como eu sou jornalista, vou entrevistá-lo e você vai contar a história. Você lança esse livro amanhã, não é isso? No Sesc Pompeia, mas os ingressos já estão esgotados. Estão esgotados. Mas você tem um evento dia 12, não é isso? 12 de agosto. 13 de... 12 e 13 de agosto. É, no Teatro Bradesco. Aqui em São Paulo, no Bourbon, não é isso? Bourbon, né? Tem muitas pessoas mandando vários elogios, não param de chegar elogios para você. Deise Dalmaso Marque, falando que demorou para vir, querido Boldrin. Valdomiro Pereira, este é um brasileiro de verdade. Obrigado, Boldrin, por nos emocionar neste dia. Eu estou nessa convivência com você, Boldrin. Nesse livro tem quase um ano, não é isso? E eu já te admirava muito e sou um grande admirador agora. Aprendi a te respeitar. Você sabe que eu vou te contar um segredo. A gente está ensaiando, né? A gente ensaia e você, durante os ensaios, você conversa muito comigo e você recita poemas e tal. Você sabe que, às vezes, eu não sei se você já percebeu nisso, que eu me perco no ensaio. É porque eu tenho que desconcentrar do que a gente está fazendo, porque você começa a me emocionar. Que bom, vamos saber. Você emociona o Brasil, Boldrin. Isso é muito bom, sabia? Parabéns. Essa homenagem a gente tinha que prestar no Roda Viva. Você não queria vir no Roda Viva, mas esse é um programa mais emblemático da TV brasileira. E uma pessoa tão importante, um cara que luta tanto para divulgar, para a arte, a cultura do Brasil, a essência do povo brasileiro, tinha que estar mesmo nesse centro do Roda Viva. Vamos continuar aí com perguntas. Você falou... Deixa eu aproveitar, só te agradecer, você ter escrito, você e o Taíra... Que foi uma ideia, inclusive, do Taíra, não foi? Taíra, né? De ter escrito a minha história aí e vale um calzinho aí. Do cavalo, né? Do cavalo, que eu falei para você que eu vou contar. Vamos lá. Que é o seguinte, na minha terra tem um caboclo, um rapaz chamado Claudiné, que ele vende fazenda, ele vende sítio. E ele é um grande vendedor de sítio, de terra. Ele conversa muito, sabe conversar, ele já foi mascate, ele é tudo. E tem uma historinha dele que chegou um compadre dele falando que ia dar um cavalo. Dá para alguém um cavalo, um pangaré que ele tinha, um cavalo velho, cavalo já estava lá abandonado, vou dar esse cavalo aí. Ele falou, peraí, não dá não, não dá não, daqui eu vou vender, vou arrumar dinheiro para nós. Pegou o cavalo, pangaré, deu um banho nele, perfumou ele bastante, comprou um freio novo, aquela rédeazinha colorida, botou, comprou lá um, botou uma toalhinha vermelha assim em cima dele, como aqueles negócios que põem para proteger o arreio, né? Então, deu uma perfumada nele e chegou na Praça Pública lá em São Joaquim e começou, quanto me dão, quanto me dão por esse cavalo? Esse cavalo aqui, ele é filho de um potro da Rainha Elizabeth. É, com uma égua do Príncipe Filipe. Esse cavalo aqui, ele anda três léguas e nem transpira, ele não soa. Esse cavalo é maravilhoso, ele tem uma marcha, a marcha dele é uma marcha lenta assim, que você montado nele, você nem sente. Parece que você está num tapete das Arábia. Quanto me dão, quanto me dão, o dono do cavalo falou, peraí, peraí, não quero vender mais não. Por quê? Eu não sabia dessas qualidades dele. Então, você, você e o Taíra escreveram a minha história. Eu li e me emocionei várias vezes. Eu tenho certeza que o público vai gostar muito desse livro pelo jeito que vocês escreveram a minha história. História todos nós temos, cada um tem a sua história e todo mundo tem a história bonita. Mas, do jeito que vocês dois escreveram, é emocionante, tem as partes engraçadas, que vocês souberam engraçadas. E você é muito romântico, gostei muito de ver. Então, eu quero te agradecer. Imagina. E vocês dois terem feito esse livro enquanto eu estou aqui com 80 anos aí, entendeu? E a gente é que agradece você ter permitido que escrevêssemos esse livro. Mônica Salmasso. Não, tem uma outra história que você contou que eu gosto do café de sapateiro. Do quê? Do seu Nicolino e do café de sapateiro. Daquela história. É, isso daí, porque é muito bom aquele negócio do alfinete, como é que chama? Do grampo, da tachinha na boca, é isso? É, lá na minha terra tinha um... Eu sou sapateiro, né? A minha profissão é sapateiro. Eu fui sapateiro até os 22, antes de ser artista, eu era sapateiro, me defendia. Oficial de calçada, eu falava. Oficial de calçada. É, e o sapateiro, naquele tempo, fazia o sapato inteiro, na mão, né? E a tachinha vai na boca, né? Fazer uma tachinha, enche a boca de tachinha, põe o sapato aqui, aquela forma, né? E tira ali e vai batendo. E eu era ajudante de um italiano chamado Nicolino. Nicolino Deieno, lá da minha terra. Esse italiano, se vocês... Para visualizar ele, eu vou dar uma ideia para vocês. Aquele desenho animado americano, Popeye. O Popeye tem uma boca assim, um beijo assim, em cima da nariz, assim, porque não tem dente, assim. Era igual. Esse meu amigo lá, era o Nicolino. E ele dormia muito, e eu fazia ajudante dele. Mas ele, para não deixar o patrão pegar dormindo, ele botava o sapato aqui, enchia a boca de tachinha, e fazia assim, com a boca assim, e dormia com o martelo na mão. E falava para mim assim, ele era italiano. Eu, menino, se aparecer o Chiquinho, Chiquinho era o patrão. O Chiquinho lá naquela porta, você me cutuca, né? Eu falei, tá certo, Nicolino, pode deixar ele. Aí ele enchia a boca de tachinha e ficava com o martelo na mão. Aí o patrão aparecia lá. Eu sou o Nicolino, sou o Nicolino. O Chiquinho, ele fazia assim. Oh, que magnífica jornada, jornada de felicidade. Eu Fiquinho passava, que homem que trabalha, né? Fiquei capaz de passar, ele dormia de novo. Vamos, vamos. Nós temos três minutos ainda, volta, Negrão. Você podia homenagear agora aquele personagem que te deu tantas histórias para contar, chamado Dito Preto. Tenho saudade de você falar do Dito Preto. É, bonito. Dito Preto, tem várias histórias dele. Foi um negro maravilhoso, amigo meu, desde a infância, sapateiro também. Ele acabou em graxate na barbearia da minha terra. E eu me transformei em artista nacional, conhecido e tal. Mas a gente não perdeu aquele vínculo de amizade. Eu ia para São Joaquim. Antes de vir o meu pai, eu passava na barbearia de Alene Graxate. E saía com ele, tomava muita pingue, batia papo. E era um negro maravilhoso, uma figura sensacional, de uma perspicácia, de uma inteligência natural. Não tinha escola, não tinha nada. E tinha muitos casos dele que eu conto, que eu acho que devo contar. Porque, para mostrar a graça dele, tinha um caso dele, que ele foi levar um carrinho de lenha, um carrinho de lenha com a mulinha dele, numa casa lá. E ele tinha que passar por cima da Anhanguera. A minha cidade fica na beira da Via Anhanguera. E eu tinha que passar por cima ali, atravessar para lá. Quando ele foi atravessar com a mulinha dele, o carrinho cheio de lenha, veio um caminhão, a gente falava FENEME na época, aquele caminhão. FENEME. FENEME. E pá, e bateu nele com a mulinha e tudo, e não parou. O assassino lá se mandou, não deu socorro, não. E essa história ficou famosa lá na terra. E aí a mulinha caiu para lá, ele para cá, a lenha esparramada lá. Aí, de repente, alguém avisou a polícia, a rodoviária. Chegou lá um guarda rodoviária com aquele revólver. Foi de um lado assim, estava a mulinha caída, quebrada as duas patas. E eu não sei se vocês sabem, tem que sacrificar, infelizmente. O guarda não teve dúvida. Pá, 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 pá. Matou a mulinha ali, carregou de novo, botou aqui e foi ver mais coisa ali. E aí ele viu o Dito caído lá. Falou, Dito, conheceu ele logo, né? Ele era muito popular. Ô, Dito, a sua mulinha estava muito ruim, eu tive que matar. Como é que você está? Estou ótimo. E quando o tempo vai vender ele? Nosso tempo acabou. Infelizmente, eu agradeço a participação do Newton Traverso, do Fulvio Stefanini, da Mônica Salmasso, do Walter Negrão, do José Neumann e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao Rolando Boldrin, pela entrevista de hoje, magnífica entrevista, entrevista histórica, viu, Boldrin? Uma ótima noite, uma boa semana para todos vocês. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira. Obrigado, Rolando Boldrin. Obrigado a você, obrigado a você, obrigado. Obrigado, Neumann. Obrigado, Neumann. Obrigado, Neumann.